Bom, vamos falar um pouquinho do porquê da soja enlício, porque um agricultor escolheria a soja enlício. Nós falamos que a soja enlício é uma evolução no controle de plantas daninhas. E por quê? Nós estamos tendo agora uma soja que ela permite o uso de 2,4-D sobre a lavoura, além do glifosato e do glufosinato. O que isso vai trazer para o agricultor? Além dele conseguir restabelecer a diversidade de mecanismos de ação, herbicida sobre a lavoura, ele também consegue ter a flexibilidade de aplicar, desde um aplique-plante, um plante-aplique ou sobre a lavoura, três ingredientes ativos distintos. Como a gente sempre preconiza o uso responsável das tecnologias, é óbvio que a gente não vai recomendar que o agricultor use apenas esses três ingredientes ativos. A gente vai sempre recomendar que ele trabalhe com pré-emergente, com herbicidas de contato, que use outros mecanismos de ação no controle dessa soja voluntária. Então o Enlist vem endereçar esse problema crescente de resistência de plantas daninhas ao glifosato, trazendo novas tolerâncias, novas possibilidades e uma facilidade de manejo para que o agricultor consiga maximizar o potencial produtivo da sua lavoura, evitando perda por mato competição.